Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre, das 18h30 até as 19h. Nós entramos sempre depois do radar. E aqui a gente tem um programa de utilidade pública, porque atende a todos os questionamentos de vocês a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Não é só dúvidas, não, às vezes as pessoas têm uma pergunta para fazer exatamente sobre um assunto específico daquela área que nós estamos tratando no dia do programa. Então, vocês mandem as perguntas para nós, que a gente sempre tem algum advogado aqui, algum especialista na área do direito, para responder sobre as perguntas que vocês mandarem. E vocês podem usar qualquer um desses endereços aí que aparece na tela. Podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. Ou então, podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em pauta. Mandem as perguntas que nós vamos, na medida do possível, respondendo. Está bem? Hoje é quarta-feira, dia da gente tratar aqui de direito do consumidor. E eu tenho o prazer enorme de repetir aquilo que eu digo sempre aqui nos programas das quartas-feiras. E digo sempre, não é só no programa das quartas-feiras. E recebendo o professor Cláudio Bonato, que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades brasileiras em termos de direito do consumidor. Boa noite, professor Bonato. Boa noite, Machado Filho. Obrigado pelas palavras carinhosas. Boa noite, telespectador. É sempre uma satisfação estar aqui participando desse programa, como você diz, Machado Filho, muito bem, de utilidade pública. É verdade. Aliás, eu acho que uma TV como a TV é, tem que ter um programa de utilidade pública nesse sentido. A maioria da programação tem que ser nesse sentido. A TV educativa tem que educar. E é isso que tem sido feito com esse programa. E eu fico muito contente, muito satisfeito de vir aqui. Que bom. Vida longa, este programa e a TV é. E a todos nós. E a todos nós. Com certeza. Embora uma rinitezinha, uma gritozinha... Ah, mas isso faz parte, isso faz parte, faz. O nosso clima... É, e principalmente depois de uma certa idade, a gente vai ficando assim... Jovem há mais tempo. É, jovem há mais tempo, exatamente. Professor, vamos lá então para as perguntas que são diversas. Vamos lá. A primeira é do Cláudio. É o chará. Que é o chará do professor. Ele é aqui de Porto Alegre. Ele comprou a passagem aérea para a próxima sexta-feira. Ele quer saber se ele cancelar hoje, se ele será reembolsado. Que beleza de pergunta. Parece coisas assim. É, né? Da divina providência. Eu tratei com meus alunos em sala de aula hoje esse assunto. É mesmo. O exercício do direito de arrependimento na compra de passagem aérea pela internet. Cláudio, não é... A jurisprudência ainda está muito tênue. Não há um enfrentamento disso. A ANAC também está estudando essa questão. Mas se você comprou há menos de sete dias pela internet, o que eu tenho a te dizer? Se aplica o artigo 49, você pode exercer o direito de arrependimento. Sim, tá? E em até sete dias da data da contratação. Não faz sete dias ainda, desista. Comunique à empresa. Claro. É isso que tem que acontecer, tá? O que não pode é desistir depois da viagem. Ah, sim, claro. Tem que chegar na hora, né? Não vou viajar mais. É, não. Mas aí até sete dias da contratação, pode sim, Cláudio. É o meu entendimento e entendo que da maioria da doutrina e da jurisprudência. Tá, meu amigo? A próxima pergunta vem da cidade de Osório, lá, a capital dos ventos. Capital dos ventos. É verdade. E o Rodrigues é que mora lá em Osório. Ele diz que é aposentado e que está necessitado, precisando de dinheiro para saldar algumas dívidas. E daí o que aconteceu com o Rodrigues? Ele caiu no golpe do empréstimo. Que lamentável. Ele quer saber se ele pode fazer alguma coisa, professor. Mas é óbvio, Rodrigues. Se for até 20 salários mínimos a dívida que você contraiu, Rodrigues, procure o foro central, o foro aí, o fórum, como se chama aí de Osório, que é o Juizado Especial Civil. Eles atendem à noite, a partir das 8h30. Vá lá no fórum que eles vão te dizer. Não precisa contratar advogado até 20 salários mínimos, Rodrigues. De 20 a 40, continua no Juizado Especial Civil, o antigo Juizado de Pequenas Carros, mas aí você tem que levar um advogado. Se você não estiver lá, o juiz vai designar um defensor público aí de Osório para te assistir, se você não tiver condições de contratar um advogado. Mas, imediatamente, tente cancelar esse contrato aí, porque você entrou no golpe, vai pagar e provavelmente você não explica aqui, mas não recebeu nem o dinheiro. Não deve ter recebido. Não deve ter recebido. Então, vá lá, tá, Rodrigues, e comunique. Que coisa, né? É. Como tem gente nesse mundo que faz maldade. Faz maldade, maldade com pessoas idosas, pessoas aposentadas de poucos recursos. Aposentado, necessitado, vai lá, procura um empréstimo, os caras estão aplicando um golpe. É, e às vezes com juros astrônomo. A gente vai ganhar meio uma miséria, né? É, é, uma miséria, é. A dona Clarice mora na bela cidade, no belo local chamado Picada Café. Eita, lugar bem bom. Que lugarzinho bem bom. Mas, ela diz que tem dívidas no cartão de crédito e no cheque faz nove anos, pois fiquei desempregada. A partir daí, não consegui mais pagar. Fiquei sabendo que a dívida caduca com cinco anos, mas tentei tirar outro cartão e não consegui, pois parece que o nome ainda fica no Banco Central. A dívida se encontra muito alta e não tem como pagar. O que eu posso fazer na pergunta? É, não é que a dívida caduque, Clarice. É Clarice, né? Clarice. Clarice. Não é que a dívida caduque, o que caduque, o que prescreve, não é caduque, não é caducidade, é prescrição. É a possibilidade dos bancos de dados permanecer com o seu nome lá cadastrado por mais de cinco anos. Agora, a administrador de cartão de crédito, ela é sua credora, ela vai dizer para as outras e ela se intercomunica. Ela diz, olha, ela está me devendo, e aí você não vai conseguir cartão de crédito mais. Eu, no seu lugar, Clarice, procuraria a administradora, diz, olha, devo, não nego, não tenho condições de pagar da forma que está. Eles vão negociar. Vão negociar. Inclusive, tem uma lei nova aí que eles são obrigados a negociar. Tá, Clarice? Então, procure. Eu estou vendo que você está preocupada com o seu nome. E o nosso nome é a coisa mais importante que nós temos. Então, parabéns por aquela preocupação que você tem. Procure os seus credores e proponha lá o que você pode pagar. Tenho certeza que eles vão lhe dar guarida. Picada Café não tem comarca. Eu acho que pertence à Nova Petrópolis, não me falha a memória. Vá lá em Nova Petrópolis, no fórum, Clarice. Procure lá, ali, os auxiliares ali, os serventuários da justiça. E pergunte-se lá em Nova Petrópolis, no fórum, não tem aquele juizado de conciliação, que o Poder Judiciário do Rio Grande está fazendo um trabalho extraordinário nessa questão de conciliação. Que, aliás, eu tenho explicações sobre isso na minha página no Facebook. Entre lá também, Clarice. Professor Cláudio Bonato. Lá está bem explicado como é que o Judiciário está fazendo essa conciliação. Vai chamar os seus credores e vai aproximar você e os seus credores. E o juiz dirá, a Clarice só pode pagar tanto. Faça isso, que você vai conseguir em tento. Se não conseguir, ligue para cá de novo, que nós vamos lhe dar outros caminhos. Está, Clarice? Não, mas ela vai conseguir. Vai conseguir, claro, com certeza vai conseguir. Quem tem boa vontade... Tem boa vontade de pagar. Tem boa vontade de pagar. Parabéns mais uma vez, Clarice. O Paulo mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que comprou pela internet, fiz um pagamento por transferência. Me passaram uma foto de uma nota fiscal com um número para rastrear. Mas esse número não contém rastreio de objeto nenhum. E os vendedores não me respondem há dois dias. A loja possui CNPJ e consultei clientes que compraram com eles. Disseram que tudo chegou. Portanto, não sei o motivo para não me responderem. Só quero saber o que eu posso fazer. Eu, se fosse você, Paulo, exerceria o direito de arrependimento. Você adquiriu pela internet, você pode se arrepender, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Não quero mais, não me mandaram no tempo hábito, quero o meu dinheiro de volta. Parabéns, foi o único do 49. Você tem direito de receber tudo o que pagou. Tudo o que pagou. Transporte, SEDEX, tudo você tem direito de receber de volta. E cadastre essa empresa, se você já falou com eles e eles não resolveram, reclame no Procon para essa empresa ficar cadastrada como um mal fornecedor e outras pessoas não caírem nesta esparrela, né, Paulo? Já tentasse fazer contato com eles e dizer, olha, eu vou reclamar no Procon, vou exercitar meu direito de arrependimento. Tente falar com eles lá no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não resolvido, Procon neles, exerce o seu direito de arrependimento. E se você se acha prejudicado mesmo assim, entra com uma ação judicial contra eles no Juizado Especial Cível, tá, Paulo? Também aqui de Porto Alegre, a telespectadora Janete. Assinei um contrato com uma empresa para realizar um curso de informática. Só assinei, mas não compareci em nenhuma aula e não paguei taxa de inscrição. Acontece que agora eu quero cancelar o contrato. Mas se ela não... Bom, ela assinou. Ela assinou o contrato. Acontece que agora, para cancelar, querem me cobrar uma taxa. E ela quer saber se eles estão certos. O Código de Defesa do Consumidor, Janete, não esclarece diretamente qual é a cláusula penal, aquele sancionamento pela desistência do contrato. Porque, veja você, quando a gente contrata com alguém, é movido todo um aparato. Então, há custos daquele com quem a gente está contratando para contratar conosco. Agora, não pode passar, segundo a jurisprudência e a doutrina balizada, de 10% do valor de tudo. Não pode ser superior a 10%. Entretanto, a Janete não utilizou nada do serviço. Então, 10% já será alto. Vamos imaginar que o curso seja 3 mil reais. Ela vai pagar 300 reais de sancionamento. Então, vá lá conversar com o gerente, Janete, e diga, olha, quanto é que eu tenho que pagar aí? E se você achar que é abusivo, diga para eles assim, olha, vocês estão abusando do direito, não é? Isso aí eu não vou pagar. E vou entrar em juízo contra vocês para cancelar esse contrato. E aí o juiz vai cancelar e vai arbitrar o sancionamento que você vai pagar, mas um sancionamento justo. Está bem, Janete? É assim que a gente age no regime de Estado democrático, de direito. Porque as pessoas, às vezes, né? É aquela história do SPP, se pegar, pegou. Se pegar, pegou. Ah, não, tem que pagar uma multa. Ah, não, só tem que pagar 300 reais. Tem que pagar 300 reais de multa. Mas eu não frequentei nenhuma aula. Se tivesse frequentado ainda, né? Mas a pessoa, às vezes, se assusta e vai lá e paga. Paga. Para não sujar o seu nome, Machado. Claro, claro. Para não sujar o seu nome. Olha aqui, uma outra cidade bem bonita, que eu gosto muito de passar por ali, é a cidade de Parobé. Eu estou bem. Que é onde mora a Andréia. Andréia diz que comprou um veículo em 36 prestações. Ela quer pagar a parcela atual e adiantar a última. Porque, às vezes, ela recebe o 13º salário, recebe um adiantamento de férias ou coisa, e ela quer pagar mais uma prestação para não deixar muito longo o financiamento. Só que ela diz que foi informada que o banco com o qual ela financiou o veículo não concede desconto na antecipação da parcela. E ela quer saber se isso é verdade. Ele pode não conceder, mas ele está totalmente errado. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz lá no artigo 52, parágrafo 2º, que é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, que é a parcela, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscitos. Precisa explicar? É auto-explicativo. É auto-explicativo. Então, o banco, não, ele não é ilegal, a prática do banco. Vá lá e fale com o gerente, olha, se o senhor não me der desconto, eu quero pagar antecipadamente, vou entrar em juízo. Depois fala da indústria, dando moral, mas não cumpre as leis, não cumpre o código. E aí? E nós estamos tratando de um banco aqui, né? Ah, um banco. E para que ter o código lá? É, pois é. O código é para o consumidor ler. Não, o consumidor sabe dos seus direitos, quem não sabe é o gerente desse banco, que o consumidor tem direito. Ou sabe e está jogando maduro para colher maduro. Escalar o SPP de novo. Jogando verde para colher maduro. Colher maduro, é bem assim. Como se dizia, Nelson Gabriel, jogam verde para colher o maduro. É isso. É brincadeira. É brincadeira. A dona Carla, ela mora aqui em Porto Alegre. Novamente, um financiamento de um carro. Meu pai fez um financiamento para a compra de um carro em 2014. Em 2016, ele faleceu. Temos o carnê de pagamento, contrato e toda a documentação. Minha mãe pode pedir algum tipo de ressarcimento, já que não temos mais condições de pagar as prestações? Como ressarcimento? Pois é. Estou entendendo o carro. Eu realmente não. Olha aqui, quando falece alguém, para esta pessoa acabou. As prestações vão passar para as forças da herança. O seu automóvel vai ser para os herdeiros. Agora, na força da herança, tem que pagar o débito. Ah, não tem condições nenhumas, não deixou bens, a herança é negativa. Aí acabou. Acabou o contrato. Acabou o contrato? Morreu. Quem pagava, né? Aí a dívida passa para os herdeiros dentro das forças da herança. Se não tem herança? Se não tem herança, deu. Eles que entram com busca e apreensão, se for o carro, não vão levar, não vão ter entendo, acabou. Agora, as pessoas gostam de boa vontade, né, cara? Você está dizendo que não tem condições de pagar? Alguns vão lá e pagam e aí fica no inventáriozinho lá, faz o inventário do automóvel. Não. Porque se eles quiserem o automóvel, eles vão ter que devolver o que foi pago, descontado só aquele montante que foi utilizado no automóvel. Não pode ficar com o dinheiro e o carro, pela teoria do adimplamento substancial. Ela está dizendo aí que já está quase todo pago. Sim, ele fez o contrato em 2014, faleceu em 2016. Então pagou 36 prestações, vamos dizer que seja 50, falta 14. A empresa, se quiser ficar com o carro, tem que devolver o que foi pago. Claro. Para você e seus familiares, tá, Carla? É, não é bem assim, ficar com o carro e as prestações. Esse é o direito que a mãe dela tem. É isso aí. É procurar isso aí para receber. Procurar isso para receber. Tá. O Valdomiro, que não é o nosso ponteiro direito aquele famoso. Espetacular. É espetacular, mora na cidade de Gravataí. E esse Valdomiro do Inter mora em Criciúma. Em Criciúma, né? É isso. É verdade. O Valdomiro diz que tem uma casa que está alugada e sob administração de uma imobiliária. Faz mais de dois anos que coloquei a casa à venda com exclusividade para essa imobiliária. Mas ele quer saber se ele pode fazer a venda diretamente para o comprador sem precisar pagar nenhuma taxa para imobiliária. Depende do contrato que você fez lá, né, Valdomiro, com a imobiliária. Se você deu exclusividade a ela e por isso ela lhe deu algumas benesses, alguns dividendos, depende do contrato. De regra, não é o que acontece. Tanto que o vendedor coloca em três, quatro, cinco imobiliárias. A gente olha lá numa casa para vender, tem cinco imobiliárias diferentes vendendo. Então, se outras imobiliárias podem vender, por que o proprietário não pode vender diretamente? Em princípio, pode, Valdomiro. E é óbvio que se você vender diretamente, não precisa pagar a taxa de corretagem, pois não houve interferência do corretor. Tá, Valdomiro? Vai lá se informar se você deu exclusividade a eles. Acho que não. Se ele deu exclusividade... Aí uma pergunta é minha. Se ele deu uma exclusividade e a imobiliária não vendeu... Bom, eu cheguei e eu vendi. Não, eu não quero mais, então vão recidir um contrato, vocês não venderam e eu agora estou vendendo, acabou. Pronto, acabou. E a imobiliária que vai procurar os seus direitos se quiser. Vai se queixar para o... Eu não sei se tem bispo em gravata aí, não deve ter. Não, deve ter. Né? Tá bom. Professor Bonato, tem uma pergunta aqui do telespectador que mora aqui em Porto Alegre. Sim. Ele disse que estava... Saiu e quando voltou para casa, o nome dele é Geraldo, quando ele voltou para casa tinham cortado a luz dele. Mas ele disse que realmente ele está com a luz atrasada. Mas ele não recebeu nenhum aviso de corte, simplesmente foram lá e cortaram. É, aí está errado. Aí está errado. Que pode interromper o fornecimento de serviço? Pode. Pelo artigo 6º da lei de concessões lá de serviço público 898795. Pode. Nós temos que... O sinalagma é o nosso pagamento. Deixamos, mas tem que avisar. E outra coisa, eles só cortam depois de tu atrasado 2, 3 meses, porque tu atrasa um mês, tu vem a multa daquele atrasado na próxima conta. Então tem que avisar, não pode cortar. Tá, Geraldo? O erro está aí. Cortar eles podem, mas não sem aviso. Tá, meu amigo? Fale com a CE aqui em Porto Alegre. Fale lá com a CE. Eles prestam excelente trabalho. Vão religar na hora. Vão sim. Tá? Aqui, ó, o Renato mora na cidade de Ivoti, é outro lugar bonitinho, da gente bonita. Aliás, tudo que é cidade é bonita aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem algumas aqui nessa região aí de Ivoti, dois irmãos, Parobé, Igrejinha, Picada Café. E o espetáculo lá. O começo da serra aqui, que são lindos, né? Ainda mais nessa época do ano, né? Já nem falo em canela, essas coisas, né? Não, não. Apesar que canela é só pra gente que tem dinheiro, né? Mas isso aí é... Aliás, agora no final de semana, domingo, começa o sonho de Natal. De Natal e canela, coisa boa. O Renato mora em Ivoti. Ele fez um pedido para um marceneiro fazer um balcão para a loja dele. O valor cobrado foi mil reais e o marceneiro se comprometeu a entregar o balcão em 15 dias. O Renato pagou à vista. Mas agora estão... Faz dois meses que ele espera e o balcão nunca está pronto. O balcão quer pra ser entregue em 15 dias. Quero entrar com o processo no juizado cível e pergunto qual o procedimento. Claro. Mas quem é que descumpriu o contrato? Foi o marceneiro aí, né, Renato? Inclusive, perdas e danos a seu favor, cabe. Você pagou à vista. E ele prometeu... Ele contratou para entregar em 15 dias. Entra aí, sim, no juizado especial cível. Ivoti, eu não sei se tem... Eu acho que Ivoti já tem com a marca. Entre no juizado aí, vá no fono lá se informar e entre contra ele, sim. Tá? Você está com toda a razão, Renato. Vou fazer uma última pergunta aqui, bem rapidinho. Vamos lá. A dona Albertina mora na cidade de Guaíba, que fica aqui do outro lado do rio. Sim. E ela diz assim, meu marido faleceu e não deixou bens a inventariar. Tinha cartões de crédito sem adicionais, com dívidas. Sou obrigado a pagar os cartões que estavam no nome dele? Não. Não. A morte acaba com tudo. A morte acaba. Aliás, a morte resolve tudo. É mesmo? Também. Resolve os contratos. Não. Ela disse que não tem bens. Não, não tem bens. Como é que se vai comunicar? A não ser, Albertina, que você tenha assinado junto com ele, um cartão de crédito conjunto. Não, não tem. Que eu tenho com a Dalva. E o cara passa para a Dalva, porque é conjunto. Mas não tendo, morreu. Morreu a dívida. É, e ela não tem porque dizer assim, ele tinha cartões de crédito sem adicionais. Quer dizer, então não tinha o cartão para ela. Então não tinha para ela. As dívidas que ele fez foram todas no nome dele. Acabou. Acabou. Por isso que tem seguro. Tu assina um seguro, quando tu morre, quando tu tem um desses cartões de crédito, quando tu assina o contrato, tu assina o seguro também. Tu paga por um seguro. Então quando tu morre, o seguro paga aquela dívida do cartão, da administradora. É mesmo? É. Entendeu? Está embutido lá no preço que se paga. Então é o dono Albertini que fica bem tranquilo. Se entrar com ação judicial contra a senhora, entendeu, peça em contrapartida, né, em defesa a danos morais. Porque isso não pode. É na força da herança. Não tem herança. Acabou. Tá? Acabou. Então tá. Que bom. Ainda existe um pouco de lei ainda que as funções cumprem e as leis são... Não, o nosso sistema legislativo é muito bom, Machado Filho. A nossa Constituição é fantástica. O nosso Código de Defesa do Consumidor é de primeiro mundo, entende? É. E nós temos que acreditar também nas instituições. É, tem gente que não cumpre, né, professor? Tem, tem. Mas isso é outra coisa. Não, não, mas isso é outra coisa. Mas nós vamos chegar lá, se Deus nosso quiser. Vamos sim. Professor Claudio Bonatti, tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui mais uma vez. Prazer foi todo nosso. E esclarecer os nossos telespectadores sobre um assunto tão importante que é o direito do consumidor. Sempre uma satisfação, telespectador. Professor Claudio Bonatti no Facebook, curta online, tem muita informação. informação importante também. Está vendo? Além do consumidor em pauta, né? E não é propaganda. Não. Eu estou junto ali, lado a lado, com o consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã estarei de volta aqui, às seis e meia da tarde, eu vou falar de direito de família. Estará conosco pela primeira vez a doutora Solange Quinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.